Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu tô sabendo que vocês estão gostando de acompanhar, que é um dia na minha rotina de trabalho. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês bastante solda, mais da parte de finalização de um lote de produção aqui dos Eletroblocks. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar, porque eu sei que vocês, como eu, gostam muito de eletrônica, gostam muito desse negócio mão na massa, desse negócio de desenvolvimento de projetos, não é mesmo? Então é isso aí, bora acompanhar o meu dia. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte das placas de circuito impresso, que eu já desenvolvi aqui junto com vocês, e foi com eles que a gente produziu o último lote de placas de circuito impresso dos Eletroblocks, que vocês vão me ver montando aqui na bancada. Então esse painel aqui, ele foi desenvolvido lá na PCBWay, e durante todo o vídeo, com certeza, vocês vão conseguir notar a qualidade do serviço que eles entregam. E eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link da PCBWay, pra que tu possa também tirar os teus projetos da protoboard, tirar os teus projetos da gambiarra, desenvolver placas de circuito impresso e profissionalizar os teus projetos por aí também, tá bom? Bom dia, meu povo! Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia na minha vida. Mais um dia no meu dia? Nossa, daria um belíssimo quadro, né? Um dia no meu dia. Muito bonito. Gente, seguinte, hoje temos muitas tarefas pra fazer por aqui. Amanhã já, na verdade sim, eu tô começando a gravar pra vocês, mas eu já fiz algumas coisas, porque assim que eu acordei eu tava ansiosa pra receber a resposta de alguns fornecedores nossos. A gente tá no processo ali, né? Comentei com vocês no último dia, no meu dia, que a gente tá organizando as coisas pra poder fazer um pedido de um novo lote de placas dos eletroblocks. A gente ainda não finalizou a montagem e nem a venda de todo esse nosso lote, mas a gente já tá sentindo necessidade de organizar o nosso próximo lote. O desenvolver, tipo assim, pedir pros nossos fornecedores desenvolverem as placas, né? Montarem as placas e enviarem pra gente todo o trâmite de importação, todo o trâmite de fabricação. Ele não acontece de uma semana pra outra, entendeu? E nem de um mês pra outro. Na verdade, ele começa muito antes. Então a gente tá, nesse momento, alinhando com os nossos fornecedores. Estamos no início de dezembro e a gente pretende que esse lote, ele inicie a sua fabricação ali pelo final de dezembro, pra que no final de janeiro, no início de janeiro ali, mais ou menos, a gente esteja começando os trâmites de importação. Se vai ser no início de janeiro ou no final de janeiro, vai depender de quando que a gente vai enviar o dinheiro pra fora do Brasil. E eu recebi perguntas aqui no último vídeo do pessoal com algumas dúvidas de como é que acontece todo esse processo, né? Tipo, como é que a gente compra alguma coisa de fora. E, de verdade, gente, a nossa empresa hoje não desenvolve tudo isso dentro da nossa empresa. A gente tem uma empresa parceira que é uma importadora que faz todo esse trâmite da maneira correta, pagando todos os impostos, pagando todas as taxas, tarifas. Gente, quanta coisa tem pra pagar, né? Porque, assim, uma coisa que tem nesse processo é pagar, né? Então a gente tem o auxílio de uma empresa que sabe fazer isso, que nos instrui de como que cada uma das coisas precisa acontecer. Mas, nesse momento, é meio que muita responsabilidade nossa, né? Alinhar com os fornecedores, colocar todo o projeto ali certinho, saber quanto que eles vão cobrar, né? Negociar também os valores de produção, os valores de matéria-prima. É tudo responsabilidade nossa. E, sim, isso é parte do meu trabalho, né? Como engenheira também. Porque eu preciso selecionar o componente eletrônico correto, eu preciso ler os data sheets, eu preciso negociar com o fabricante, eu preciso ter certeza se todos esses componentes, eles realmente são os que eu solicitei. Enfim, toda essa parte, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, é burocrática, papelada, é leitura. Mas, né, não é só de projetos muito loucos que vive o engenheiro. O engenheiro também vive de saber encontrar fornecedores e também saber avaliar se esse item realmente é esse item. Enfim, essas coisinhas, assim, também são parte do meu dia. Então, nessa madrugada, eu recebi algumas respostas dos meus fornecedores e agora, daqui a pouco, eu tenho uma reunião com o Eduardo porque a gente vai alinhar algumas coisinhas, algumas estratégias, eu vou apresentar alguns valores para ele também para que a gente possa começar aí o processo de coletar as informações, né? De todo mundo estar entendendo as informações para que a gente possa começar a digerir e tomar decisões e esse tipo de coisa. Todo o processo de importação, ele é complexo mesmo, ele é longo mesmo e cada processo que a gente está fazendo agora, a gente está no nosso terceiro e está cada vez mais, cada vez menos assustador. Eu não vou dizer cada vez mais fácil, né? Mas está cada vez menos assustador. O primeiro, gente, foi um caos, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Foi uma loucura. Mas agora a gente meio que tem noção das coisas e do que vai acontecer. Hoje eu também tenho que montar placas e hoje acho que não vai ser só o processo de montagem, eu também preciso finalizar elas e eu vou mostrar para vocês como que eu finalizo os painéis, como que daquele painel que a gente estava montando outro dia também saem as plaquinhas, né? As vulsas ali, como que eu envio para o Eduardo para que ele faça a finalização do produto, faça a embalagem e envio para os nossos apoiadores. Resumo rápido da nossa reunião. Gente, nós estamos discutindo algumas estratégias para fazer essa nova produção. e até compartilhando um pouquinho com vocês, assim, esse processo é bastante delicado porque a gente fez uma produção em grande escala, que foi para a nossa campanha de lançamento e naquele momento a gente estava vivenciando pela primeira vez muita coisa. Então, conseguir fazer, chegar a uma conclusão de quanto que vale o nosso produto, quanto que a gente tem de lucro, quanto que a gente paga em matéria-prima, quanto que a gente paga em serviço, quanto que a gente paga em, tipo assim, paga, 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 paga em tudo, sabe? Porque tem, meu, desde cada capacitorzinho que a gente tem uma placa de circuito impresso até a produção total do painel, a montagem desse painel. Depois tem a questão de embalagem, a questão dos acessórios que vem junto com o kit. É um processo muito intenso e muito maluco, assim, de ser feito pela primeira vez. E agora a gente já está num momento onde a gente tem muitos valores já que a gente quer chegar. Então, a gente já tem, por exemplo, o preço target de algumas coisas. A gente sabe, por exemplo, quanto que a gente pode pagar no máximo em uma embalagem, quanto que a gente pode pagar no máximo, por exemplo, no nosso Power Bank. Coisas nesse sentido. E o que a gente precisa fazer é realmente montar esse custo com cenários um pouquinho maiores, que é desse nosso novo lote. O que a gente está tentando fazer é encontrar informações o suficientes para saber qual que é o tamanho desse nosso novo lote. Então, nós estamos nessa fase pegando orçamentos, diversas quantidades, fazendo comparação em diversos cenários para conseguir chegar qual vai ser a quantidade, qual vai ser o tamanho desse nosso próximo lote. A gente já sabe que a gente vai fazer um lote um pouquinho maior. Muitas coisas estão acontecendo, a gente está recém, estamos muito próximos de abrir a nossa loja online. Nós estamos em negociações bem legais, com oportunidades muito legais, com algumas instituições que vão necessitar de umas quantidades maiores de eletroblocks. E estamos nos preparando para essa nova produção, para esse novo lote. A gente já tinha observado esses cenários, a gente já sabia que o nosso produto, a gente tinha simulado esses cenários, a gente já sabia que o nosso produto tem possibilidade de escalar. Então, a gente, desde o primeiro momento, desde o nosso primeiro protótipo, o nosso produto sempre foi desenvolvido a ponto de escalar. Então, assim, componentes eletrônicos, painéis por placa, desculpa, placas por painéis, processos produtivos, conhecimento desses processos, quem é que monta, onde é que monta, esse tipo de coisa, a gente tem isso, esses pequenos núcleos já compreendidos, mas agora basta entender em qual deles a gente vai se encaixar e quanto que vai custar estar nesse novo núcleo, né? Então, são essas coisinhas assim. É difícil, vou ser bem sincera para vocês. Tipo, é uma questão, assim, que até traz aquela coisa, né? Tipo, meu, é muito novo, é um novo universo, será que vai dar certo? Será que a placa vai vir, vai vir certinho, né? No caso da minha parte, né? Eu me preocupo demais com os componentes eletrônicos, com a montagem das placas e me preocupo com razão, que esse processo, muita coisa pode dar errado, mas a gente está trabalhando para nada dar errado, para, tipo, tudo, vida a melhor forma possível. E, sei lá, assim, um mix de muitas emoções, né? Com certeza, assim, esse novo lote vai ser um baita desafio, assim como foi o anterior. E, com toda certeza, a gente vai dar conta, com toda certeza a gente vai fazer. E, com toda certeza, a gente vai conseguir cada vez mais evoluir os eletroblocks, para poder oferecer novidades para vocês, gente! No ano que vem vai ter muita novidade, hein? No ano que vem vai ter muita novidade. Se nesse ano a gente já conseguiu trazer eletroblocks para vocês, vocês não têm noção do que a gente vai fazer no ano que vem, gente. Vai ser muito sensacional. Bom, mas vamos lá, né? Ainda preciso montar aqui algumas plaquinhas. Essas plaquinhas eu preciso enviar no máximo até amanhã lá para o Eduardo. Então, voltamos ao nosso processo de solda, meu povo. Bora soldar umas plaquinhas. Finalizar essas plaquinhas aqui. Enquanto isso, eu já vou pensando em algumas coisas, em algumas estratégias que eu preciso conversar e alinhar com os nossos fornecedores. Beleza? Bora montar, então! Finalmente, a montagem dos kits da semana foi concluída. E, assim, é assim que fica a minha bancada, né? No final da montagem. Ela não fica nem um pouco parecida com o início da montagem. É por isso que todo dia de manhã eu tenho que vir aqui, organizar, limpar e higienizar a bancada, né? Porque, realmente, assim, tem bastante resíduo que vai soltando conforme a gente vai soldando. Ó, os riozinhos, os pedacinhos. Tem os pedacinhos aqui dos componentes que eu preciso tirar. Então, realmente, fica bem sujo. Sempre que termina o processo de montagem, né? Esse processo de solda, eu tenho que limpar tudo porque daí vem um outro processo, né? Que é o destacar as placas de circuito impresso que já estão todas aqui. É aqui que eu organizo elas, né? Pra próxima etapa. Então, eu deixo todas elas aqui. E agora a gente precisa destacar cada uma delas do painel. E alguns bloquinhos eu já preciso fazer uma finalização um pouquinho maior antes de enviá-la pra Eduarda. Mas, como o Eduarda acabou de me entregar aqui os blocos que precisam de algum tipo de correção, então, farei essa correção primeiro. A maior parte deles é potenciômetro. Parece que a gente tá tendo algum detalhezinho aqui na montagem dos últimos potenciômetros que eu vou precisar ajustar. E, sim, gente, é bastante bloquinho. Mas tem uma coisa, né, que, tipo assim, nunca é bom, né, ter que refazer alguma coisa ou corrigir alguma coisa que já foi feita, mas essa volta de tantos componentes aqui também significa que o nosso processo de teste, ele também tá sendo bem efetivo, porque a gente realmente consegue separar os blocos que não estão funcionando dos blocos que estão funcionando. Então, a gente acaba tendo um retorno desses bloquinhos. E essa daqui é só referente aos kits da semana, assim, dessa semana agora, que a gente teve esse problema nessa última produção, nos últimos 15. Então, a maior parte dos bloquinhos realmente tá funcionando muito bem, foi um problema, um detalhe, nesse lote aqui. Então, vou começar a resolver isso daqui porque amanhã mesmo eu preciso entregar isso aqui tudo corrigido. Então, sim, realmente eu vou ter que dar um pause ali naquele processo pra fazer isso daqui. E pra isso eu preciso organizar essa bancada antes de começar, né, gente? Tchau, 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 tchau. Música Estou aqui com os blocos devidamente corrigidos e testados, na verdade os problemas não foram muitos, foi um problema bem facinho de ser resolvido. Então esses daqui já estavam com as bases, esses daqui estavam sem as bases e realmente assim, os blocos que eu vou ter que refazer uma coisa mais intensa são esses daqui. Aí esses daqui eu vou deixar para corrigir, provavelmente no final de semana, que no final de semana é quando eu faço a correção mais intensa de blocos que precisam trocar um componente eletrônico ou alguma coisa nesse sentido. Então esses daqui ficaram separados e esses daqui vou higienizar, volta para a caixinha que temos mais coisinhas relacionadas aos circuitos para fazer. Eu preciso ainda finalizar aqueles lá, não finalizei ainda e eu acho que isso eu vou acabar fazendo amanhã de manhã, porque agora já está ficando um pouquinho tarde. Então acho que o vlog nosso vai se estender para amanhã também, meu povo. Então amanhã de manhã eu volto para atualizar vocês. Também tem umas partes legais ali para montagem, que é a montagem dos motores, a finalização dos fios, o destaque do painel. Então são coisas bem diferentes que eu acho que ainda não compartilhei com vocês. Essa é a primeira vez. Inédito aqui no Julia Labs, essa parte. E ó, está aqui. Minha bancada não está tão desorganizada assim, né? Olha aí, o saldo do final do dia. Eu organizei ela para começar o negócio de testes e ela está até bem limpinha, ó. Show! Alô, meu povo, mais um dia se inicia aqui no Julia Labs. Gente, bastante coisa para fazer hoje, hein? Bastante coisa para fazer hoje. Eu tenho que finalizar os kits que eu comentei com vocês ontem à noite, que eu ainda preciso finalizar. Na verdade, o planejamento era para ter feito isso ontem à noite, mas chegaram os blocos de correção. Então ontem eu dei prioridade para fazer os blocos de correção para que os kits que ficaram faltando com um bloquinho ou outro, também eles já estejam certinhos, né? Consegui fazer todas as correções necessárias. Separei os bloquinhos que eu preciso dar uma tensão um pouquinho maior, que precisa ser trocado algum componente eletrônico, não é uma coisinha tão pontualzinha assim. Foram poucos blocos, já separei eles. E agora, meu povo, nós vamos começar a finalizar as placas de circuito impresso que estão ali. Então tudo aquilo ali precisa virar bloquinhos individuais para que eu possa enviar para o Eduardo. Além disso, a gente precisa fazer a finalização dos motores e dos fios, né? Então temos bastante coisa para fazer. E o meu objetivo é fazer tudo isso ainda hoje pela manhã para que eu possa entregar tudo isso para o Eduardo hoje no início da tarde. Então bora começar a produzir, meu povo, porque eu já não tenho muito tempo para perder, não. Entendeu? Está cedinho aqui. Acho que não é nem 8 horas da manhã ainda. 7 e 50. Iniciando o dia... Vamos lá, meu povo, então. Vamos começar a produzir. A bancada está um pouquinho desorganizada. Vou ter que organizar... Minha vida é organizar a bancada, né, gente? Minha vida é faz um negócio, organiza a bancada. Faz outro negócio, organiza a bancada. Vai dormir, acorda, organiza a bancada. É mais ou menos isso, né? Mas essa bancada aqui, ela está bem otimizada, assim, para o meu trabalho. Então está bem bacana, sabe? Eu bagunço ela com muita facilidade. Por quê? Não porque eu sou uma pessoa bagunceira, gente. Não é porque eu sou uma pessoa bagunceira. É porque o trabalho que eu estou fazendo, ele produz muita sujeirinha, muitos itens, muitas coisinhas, né? Vamos fingir que é isso mesmo. Não, mas eu sou uma pessoa bem organizada no meu trabalho. Vamos tirar aqui os itens que não vão fazer parte dessa etapa. Essa etapa que eu vou começar agora, eu acho que é a etapa que faz mais sujeira, sabe? Eu vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouquinho. Vocês querem um tour pela minha bancada de trabalho? Um tour, assim, só realmente, assim, pela estação de solda mesmo, sabe? Todos os itens aqui, como que eu organizo, o quanto algumas coisas que eu coloquei aqui no meu espaço me ajudam nesse trabalho e tudo mais. Vocês têm interesse nisso? Acho que nos comentários. Bota aqui para mim o que vocês querem saber da minha bancada. Às vezes também tem alguma coisa muito específica, né? Tipo, sobre materiais ou como eu fiz alguma coisa. Porque, em real, eu acho que, assim, eu fritei todos os meus miolos para conseguir chegar nesse setup aqui. E eu achei ele muito bom. Eu acho que agora eu não... Assim, o meu único desejo seria ter o espaço ainda maior, porque eu sempre quero um espaço maior, né? Mas esse espaço aqui é muito bom já. Eu acho que, assim, tirando a questão de espaço, eu não mudaria nada nesse setup. E ele já é bem grande. É porque, realmente, eu sou uma pessoa espaçosa. Eu gosto de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa, assim, tipo, que eu não sou muito fã, é eu estou no meio de um projeto, aí preciso guardar tudo para fazer um outro projeto, só que ainda no dia de hoje eu vou precisar abrir de novo esse outro para fazer, sabe? Deu para entender? Ficou confuso. Se ficou confuso... Tente processar por aí o que eu quis dizer. Mas é mais ou menos isso mesmo. Vou começar a trabalhar, gente. Eu não tenho muito tempo para enrolar, não. E para ficar batendo papo com vocês. Adoraria, viu? Abrir uma live agora, a gente ficar batendo um papo até... Não está tendo. Não está tendo essa opção, essa oportunidade, não, gente. Vou começar a trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho, tá? Como é que eu faço essa etapa aqui. Olha só. Esse daqui é o painel dos eletroblocks, então, montado com todos os componentes eletrônicos. E a minha primeira tarefa é tirar todos esses grampinhos aqui, né? Que fazem parte da placa de circuito impresso e que grudam cada um dos bloquinhos no seu lugar, né? Eles são bem fáceis de tirar. Então, eu vou clipando assim cada um deles. Eu estou fazendo só com uma mão aqui para gravar para vocês, mas eu faço até bem rapidinho esse processo. Então, eu vou fazer esse processo todo aqui. Separar todos os bloquinhos para a próxima etapa. Simbora. Eu vim de destacar os painéis, meu povo. Vou mostrar a situação da bancada. Ai, a blogueira sofre, não é mesmo? Gente, é montar as coisas e limpar. Montar e limpar. Gente, ó. Sujeirinho que faz na hora que a gente destaca os painéis. É isso aqui que sobra, ó. O painel cruzinho. Só o framezinho dele. Eu tinha feito no projeto de painel, eu tinha previsto essas dobrinhas aqui que a gente consegue quebrar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mas no final, quando a gente começou aqui o processo de desmontar os bloquinhos, acabou que ficou uma distância muito pequena entre o conector e quando ia fazer a dobra, né? Para tirar depois, destacar tudo com as mãos. Esse conectorzinho aqui, que é o conector mágico dos eletrobloques, ele acabava sofrendo, né? Acabava machucando ele. Então, decidi que os bloquinhos que a gente teria que tirar com alicate, como eu mostrei para vocês antes, né? Então, assim, a gente consegue destacar sem machucar nenhum padzinho. É muito importante, né? Para o produto não ficar todo capenga depois, né? Nada a ver. O negócio fica meio quebrado e a gente acaba perdendo o componente por causa disso. Depois tem que ficar trocando. Então, adaptei esse processo de desmontar os painéis e os resíduos que sobram é esse daqui, né? Tipo, é realmente só o framezinho do painel. E os bloquinhos já estão separados, estão aqui nessa caixinha. Os fios eu preciso finalizar. Os blocos de energia eu também preciso finalizar. Eles já vão com base lá para o Eduardo. Isso porque eu também preciso fazer o teste de conexão desses bloquinhos aqui. Porque o micro USB, se fica um pontinho de solda ali para dentro, fica bem difícil de conectar ele. Então, eu preciso testar ele antes de enviar para ele já eliminar esse erro também. E eu separei aqui dois bloquinhos que eu troquei o componente do LDR para fazer um teste. Então, tudo separadinho, tudo bonitinho. Eu preciso limpar mais uma vez novamente a bancada. E depois, sim, começar a finalização. Eu vou começar a finalizar os blocos de energia daqui a pouco. Vou mostrar para vocês como é que eles ficam. Daí já começa a trazer aquela carinha de produto, sabe? Porque quando está só no painel o componente eletrônico, é legal. Porque a gente, e acredito que você que está assistindo também, a gente gosta da parte da eletrônica, né? Tipo, fica no meu coraçãozinho. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas quando essa eletrônica começa a virar produto, ai, daí traz um quentinho diferente do coração, gente. Coisa mais lindinha. Agora sim, hein? Os bloquinhos já estão virando bloquinhos mesmo. Antes eram plaquinhas, agora são bloquinhos. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Olha só. Esse daqui é o bloquinho de energia. Ai, quando chega nessa parte, sim, dá até um alívio, porque termina, né, o lote dessa produção. Esse lote de produção, mas também a gente já consegue ver, assim, produto nascendo. E é assim que nasce o eletroblox. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os fios. Os fios eu preciso colocar as bases neles. E também eu preciso fechar essa parte aqui, ó. Que é do termo retrátil. Vou mostrar para vocês como que fica o fio depois e como que eu faço isso, mas observem, né? Não sei se todos vocês já conhecem 100% o produto e se lembram. A placa de circuito impresso do fio, ela é a plaquinha com os fiozinhos. E aqui tem o termo retrátil que fecha aqui e que dá aquele acabamento bem bonito, bem finalizado do fio. Olha só que legal. Então agora aqui os bloquinhos energia já estão prontos. Eu vou deixar eles aqui do ladinho. Não vou misturar ainda com esses aqui, porque esses aqui eu ainda vou limpar eles antes de, de fato, enviar para o Eduardo. Esses aqui eu já limpei e já montei as bases. Agora é hora dos fios. Agora eu já coloquei aqui, ó, todos os fios. Tá vendo? Com as bases. E vou mostrar para vocês como é que eu faço para finalizar os fios, ó. Eu tenho essa base aqui, que ela é da administração de soldo e que ela é magnética. E acaba ficando perfeito, assim, para finalizar essa parte dos eletrobloques. Porque os bloquinhos também são magnéticos. Então eu grudo todos os fios aqui, desse jeitinho. Aí eles ficam assim, ó, bem presinhos e bem organizados. Agora eu puxo essa parte aqui do termo retrátil que eu já preparei antes e que já estava aqui dentro do fio. Encaixo aqui, ó, na basezinha. Tá vendo que a gente fez a placa de circuito impresso justamente aqui desse tamanhinho para encaixar o termo retrátil. Então a gente encaixa assim, todos os fiozinhos, desse jeitinho aqui eu consigo fazer vários de uma vez só. Assim. Agora eu pego o soprador térmico. Tem gente que usa isqueiro também, mas como tem o soprador aqui, fica mais fácil, né? Mas o termo retrátil, pessoal, qualquer fonte de calor, até aproximar um pouquinho aqui o ferro de solda, funciona. Mas para mim com o soprador térmico é bem mais fácil, né? Eu venho aqui com o soprador e vou passando aqui rapidinho. E ele vai diminuindo, ó. Para quem não conhece ainda o termo retrátil, meu, é uma coisinha muito bacana. Que é bem legal até para te selar, às vezes, encaixa assim, que tu faz uma solda entre um fio e outro. Aí tu coloca ele e fica bem presinho, assim, fica bem bacana. E o acabamento fica bonito também. Não fica aquele acabamento de solda, alguma coisa assim que parece que está errada. O termo retrátil é um item muito bacana que tu precisa ter aí na tua bancadinha de eletrônica. Para agregar os teus projetos aí. Pronto. É bacana também deixar todos os bloquinhos aqui nessa base, porque aí o termo retrátil esfria também em uma posição bem bacana. Porque se ele esfriasse meio amassado, ele ia acabar endurecendo amassado também. E olha só. Olha que acabamento legal que fica. Fica bonito, né? Olha só. Vou mostrar para vocês a diferença, então. Ó, o bloquinho sem o termo retrátil e o bloquinho com o termo retrátil. Olha que bacana que fica. Tá vendo que já fica um outro acabamento. Esse daqui fica carinha de produto mesmo, né? Agora esse aqui, fio soldado numa placa, dá até a impressão que vai soltar a qualquer momento, né? O termo retrátil aqui, como ele endurece, também ajuda muito a proteger essa parte que foi soldada direto na placa. Então esses fiozinhos aqui, a pontinha dos fios, elas não ficam se mexendo toda hora. Então esse aqui traz uma robustez aqui para essa conexão que é sensacional. Agora eu vou fazer o mesmo processo em todos os fios. Fios devidamente montados, já estão separadinhos aqui. Também já montei os pins, né? Que esse daqui é um brinde que vai para todos os nossos apoiadores na nossa campanha de lançamento do Catarse. Esse pinzinho, gente, ele é feito de placa de circuito impresso mesmo. Ele é parte do nosso painel, olha só. Então esse pinzinho a gente mandou fabricar junto com o painel do kit de lançamento e é um item exclusivo para os apoiadores. Depois a gente não vai mais ter esse pinzinho aqui. Então é um item bem especial, né? Marca realmente o momento da nossa produção. Agora o que eu preciso fazer é limpar, né? Higienizar todas essas placas de circuito impresso aqui. Guardar elas nessa caixinha aqui e depois a gente vai começar a montagem dos motores. Que é finalmente o último item que é montado no lote de produção aqui relacionado à eletrônica, né? Depois tem, claro, as outras etapas que daí nesse momento é o Eduardo que está fazendo. Que vai para a nossa segunda parte, né? Então ele finaliza os bloquinhos, faz esses palaquinhos de circuito impressa que se tornarem de fato eletroblocks, né? Então vamos começar a limpeza. Que está quase finalizando, gente. Ai, que delícia. É muito bom finalizar um lote de produção porque dá uma sensação boa. Mas assim que a gente finalizar um já começa outro, né? Então vamos lá, vamos finalizar. E agora é a hora dos motores. Eles vêm sem cabo, tem um cabotinho assim, ó. O pitzinho tem o fio, a roda e o motor. Então a gente precisa fazer a montagem do fio e finalizar ele para completar certinho o pit. Bora soldar esses motores então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Agora sim, todos os itens que envolvem a parte de eletrônica dos eletroblocks foram finalizados, né? Esse daqui é um lote de produção, agora esse lote aqui vai ser enviado lá para o Eduardo, gente. É isso aí, gostaram de acompanhar? E é isso aí, meus queridos, muitíssimo obrigada por estarem aqui presentes em vídeo, no meu dia, na minha rotina, na minha produção. Foi muito bacana compartilhar com vocês, eu espero que vocês estejam gostando desse novo quadrozinho, desse novo estilo de vídeo aqui. Um pouquinho mais mostrando o meu dia a dia. E eu já deixo para vocês, se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades, né, sobre o processo de produção aqui, sobre o meu dia de trabalho, vocês podem deixar aqui na descrição desse vídeo, que daí no próximo vídeo que eu gravar nesse mesmo estilo, eu vou respondendo para vocês, vou resgatando essas perguntinhas e vou respondendo aqui para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e tchau!